A Datafolha também divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro, depois do registro das candidaturas. De acordo com o Instituto, Eduardo Paes, do PSD, lidera a disputa eleitoral com larga vantagem sobre os demais candidatos. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos conferir os números da pesquisa estimulada quando o Instituto mostra ao eleitor quem são os candidatos. Em julho, Eduardo Paes, do PSD, aparecia com 53%. Agora, tem 56%. Pela margem de erro, tem entre 53% e 59%. Alexandre Ramagem, do PL, tinha 7%. Agora, tem 9%. Pela margem de erro, varia entre 6% e 12%. Tarcísio Mota, do PSOL, aparecia com 9%. E agora, 7%. Oscila entre 4% e 10% pela margem de erro. Está tecnicamente empatado com Alexandre Ramagem. Brancos e nulos, somavam 14%. E agora, 13%. Não sabem, são 5% dos dois levantamentos. Rodrigo Amorim, desculpe, do União Brasil, tem 3%. Pela margem de erro, pode chegar a 6%. Pela margem de erro, pode chegar a 6%. Ele está tecnicamente empatado com o Tarcísio Mota. E no limite da margem de erro, com Alexandre Ramagem. Marcelo Queiroz, do PP e Ciro Garcia, do PSTU, tem 2% cada. Pela margem de erro, podem alcançar 5%. Estão tecnicamente empatados com o Tarcísio Mota. Juliette Pantoja, do Unidade Popular, e Carol Esponza, do Novo, tem 1% cada. Pela margem de erro, podem chegar a 4%. As candidatas estão tecnicamente empatadas com Rodrigo Amorim, Marcelo Queiroz e Ciro Garcia. E, no limite da margem de erro, com o Tarcísio Mota. Henrique Simonardi, do Partido da Causa Operária, não pontuou.